Bom dia, boa tarde, boa noite! Mais um vídeo falando sobre consumo de energia. Hoje vamos medir o consumo elétrico desse micro-ondas aqui. Então o que eu fiz? Liguei o vatímetro aqui em cima, ele está entre a tomada e entre o micro-ondas. Esse efeito que fica dando aqui é por conta da câmera. A olho no, o número está aqui paradinho, tranquilo, tá? Está paradinho. Então isso aqui é por causa da câmera. Tem uma frequência de varredura aqui para montar esse relógio e ele entra em choque com a quantidade de frames que o celular está filmando. Enfim, deixo isso para outro vídeo. Então o que eu fiz? Estou medindo aqui o consumo dele em standby. Aqui em cima, não sei se vai dar para ver, mas ele é cerca de 1.4 watts. 1.4 watts aqui em cima. Então se você não for deixar seu micro-ondas, se você for viajar, ficar vários dias sem usar micro-ondas, não vale a pena. Não tem porque deixar só para mostrar a hora, né? A hora você tem um relógio na cozinha, enfim, não faz muito sentido. E agora? Estou com um pedaço de pizza aqui de ontem. Vamos ver aqui quanto eu vou gastar. Vamos lá! Então, vou colocar aqui 30 segundos, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou desligar logo. Só vou ver quanto é que tem aqui mesmo. Então, 30 segundos. A potência subiu para 1.380 watts aqui em cima e ele consome 13 amperes! 13 amperes! Por isso que a tomada tem que ser especial, né? Acabou já! Então, 1.380 watts e 1.4 em standby. Agora vamos ver quanto que dá isso. O primeiro passo é a gente calcular o valor do quilowatt-hora. Então, você vai pegar a conta de energia na sua casa, vai pegar o valor total que você pagou no último mês e vai dividir pelo consumo. É só procurar na conta. Nesse exemplo aqui foram R$136,95 dividido por 162 quilowatts. Hora significa R$0,85 o quilowatt-hora. A gente vai usar esse número aqui para fazer o cálculo. Para facilitar, já estou com uma planilha aqui montada, bonitinha, funcionando. Então, eu tenho em standby, 1.4. Consumo por hora dá menos de um centavo, mas no final do mês, se eu deixar o dia inteiro ligado por uma hora, micro-ondas ligado por uma hora por dia, funciona. funcionando na tomada, R$0,04. Claro que vai ficar muito mais, vai ficar 24 horas. Então, R$0,04 vezes R$0,24 dá um valorzinho bom, concorda comigo? Dá um valorzinho bom. Funcionamento, R$1.380 em uma hora de micro-ondas desligado, R$1,17. Então, tem algumas pessoas por aí que cobram R$0,50 para esquentar um salgado, mas é muito. R$1,17 para uma hora é muita coisa. Se ele ficar funcionando uma hora todos os dias, durante uma hora todos os dias, R$35,19. Então, é um consumo alto. Não vale a pena você deixar de bobeira esquentar qualquer coisa. Se você usa muito micro-ondas, repense aí porque a energia está caro e a gente pode gastar de uma forma mais inteligente e ajudar a preservar o meio ambiente, inclusive, gastando menos energia. Como que eu cheguei nesse cálculo aqui? Então, horas por dia, quantas horas eu usei por dia? Dias por mês, versus dias por mês, versus potência, dividido por mil. Aí eu vou chegar em um valor, valor, ou para potência, ou para standby, ou para funcionamento. Esse valor que eu encontrar desse cálculo, eu vou multiplicar por esses R$0,85 que estão aqui. Pode ser que o seu micro-ondas tenha outras potências. Esse aqui eu estou usando na potência máxima. Na potência média vai dar um pouco de diferença e na potência baixa vai dar um pouco de diferença também. Porém, quanto mais baixa a potência, mais tempo você vai ter que deixar seu micro-ondas funcionando. Então, se você precisava deixar 15 segundos, vai ter que deixar 30 segundos, vai ter que deixar 45 segundos, no final das contas, basicamente, vai dar na mesma. Então, é isso! Espero que tenha gostado do vídeo. Alguma dúvida, deixe aqui nos comentários aqui embaixo, deixe um like que eu gosto, se inscreva no canal e até mais!